Éxito, éxito, éxito Pela cidade infinita do universo Predominante Esquema que tá lógico A refazer Um espírito lente pra consumir Hoje na hora Não é de novo prático A dimensão Eu não sei sabe como aconteceu A dimensão Eu não sei sabe como aconteceu Aconte A submissão Transformou-se na reta pela humanidade Eu falei para Para Eu περιando Eu pelo tanto do seu amigo Finando de arroz,"Estio",Ito Eu clamo dos cantos Eu clamo dos cantos Mara,la,maira,maira Era�떴 Mara,maira,mala,una мil� Éxito, éxito Mara,maira,marilê Esse eu staring Amém. Amém.